Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Hoje você vai aprender a formatar a placa-mãe GoLine. Eu estou aqui com o meu pendrive botável na sua porta USB. Se o seu PC tiver um leitor de DVD, você pode estar vindo também formatar pela mídia de DVD. Essa placa-mãe é uma placa-mãe GoLine, o modelo dela GLH-61. Vamos tudo no passo a passo para a gente poder dar uma ordem de bot. Eu vou ligar aqui o meu cabo de força na parede. E vocês vão pressionar, ao ligar o seu computador, a tecla F11. Já apareceu o logotipo da placa-mãe na tela. Pressionando a tecla F11. Já aparecem aqui as informações. Se você já configurou a BIOS corretamente, você pode vir aqui, selecionar no modo F, o pendrive botável ou sua mídia de instalação. Vamos dar uma passada aqui na BIOS, o setup. Vamos dar um enter. Aqui vocês vão fazer a seguinte configuração. Aqui essa BIOS, ela só tem só a linguagem em inglês. Não tem outra linguagem, não tem português. Com as setas direcionais para a direita, aqui em Advance, vocês vão chegar aqui no USB Configuration. Vão dar o enter. E aqui vocês vão deixar essa porta aqui habilitada. USB Suporte. Um ESC para voltar. Setas direcionais para a direita. Aqui em Boot. Para vocês não dar um F11 na partida, vocês podem selecionar a primeira ordem de boot, já como seu pendrive botável. E dar o enter. Em seguida, vocês setas direcionais lá no final, dão um enter. E vocês clicam em ESC para confirmar as configurações assim que reinicia a máquina. Vamos dar um enter. Ao reiniciar a máquina, automaticamente ele vai fazer a leitura do seu dispositivo que você programou como primeira ordem de boot. Se por acaso falhar, quando você reiniciar, aí você liga novamente e pressiona a tecla F11 para voltar nesse menu. Aí você seleciona aqui o modo F, o seu dispositivo de boot. E vocês aplicam o enter. E vai fazer o carregamento do logotipo da sua placa-mãe. E logo em seguida vai fazer um pré-carregamento aqui do seu dispositivo de boot. Vamos aguardar, pessoal. Aproveitando, se inscreva no nosso canal. Solta o like, dúvidas, perguntas e sugestões na parte de baixo do comentário. Olha, essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe básica para uso de escritório. Se você quiser rodar um joguinho nele, só botar um processador mais possante. Colocar um SSD, já que esse computador aqui, pessoal, ele está com HD. Tem até dois HD. Esse aqui está queimado. Esse aqui está bom. Vocês colocam um SSD e fazem um upgrade nele. Bota uma plaquinha de vídeo. Já está fazendo o carregamento. Já fez o carregamento do dispositivo. Agora vamos para as primeiras configurações. Aqui vocês selecionam Português Brasil ABNT2. Aqui vocês selecionam a versão do seu Windows. Clicam em Avançar. Em seguida, aceitam os termos de licença da Microsoft. Clicam em Avançar. Que tipo de instalação você deseja. Atualização ou personalizada. Vamos selecionar a personalizada. Aqui vocês excluam todas essas partições para fazer uma formatação limpa. Vamos clicar aqui para excluir a partição. Excluindo uma outra partição. Vamos selecionar outra e excluir. O nosso HD está como não alocado. Vamos criar uma nova partição. Uma do sistema e uma primária. Ok. Vamos analisar se o disco está bom. Então está perfeito aqui na partição primária para a gente poder fazer a instalação. Se aparecer aqui ao lado, esquerdo ou abaixo, um alerta em amarelo, é um sinal que o seu disco rígido está com algum problema. Tem que verificar para ver se corrige ou faça a substituição. Com a partição primária selecionada, vamos clicar em Avançar. Nesse momento, a máquina está preparando para reiniciar. Ao reiniciar, você pode vir e tirar o seu pendrive botável. Pode tirar ele e tirar a sua mídia de instalação. Porque tem máquina que ele vai continuar de novo, fazendo o mesmo procedimento. E para evitar que ele volte no primeiro procedimento de fazer tudo de novo a cópia, você tira o pendrive. Não precisa mais colocar. Porque os arquivos já estão armazenados tudo dentro do disco rígido. Nesse momento, está começando a preparação de instalação do dispositivo. Vocês têm que aguardar. Que ela fica analisando o sistema para fazer tudo o preparativo. Nesse momento, também não pode dar erro. Falha em tudo o que estiver espetado na sua placa-mãe. Vai começar já já a fazer a instalação do dispositivo. Preparação do dispositivo. Preparando. E ela vai avançando sozinha. Você não precisa mexer mais em nada. Então, já estamos quase no final de fazer a configuração do sistema operacional. A ordem de boot foi dada com sucesso. E a instalação dos arquivos também foi feita com sucesso. Mais uma formatação concluída, então, com sucesso. Então, hoje você aprendeu a dar a ordem de boot na placa-mãe Goline modelo GL-H61. O nosso canal está ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal. Solta o like. Dúvidas, perguntas e sugestões na parte de baixo do comentário. E amanhã o nosso canal volta com outras dicas, truques e macetes. Fui. Tchau, pessoal.